Rapaziada, estamos aqui com o Michael, da equipe Gladiadores, na terceira edição de Taiwan, vai fazer a luta principal do evento. E aí, Michael, como é que foi a preparação para nós? Cara, a preparação foi boa, eu treinei bem, treinei forte, estou confiante e vamos fazer uma luta boa. Aproveitando o momento aqui, como é que foi a preparação com o Mariano, a galera que te apoiou aí? Fala para nós como é que foi. Todo mundo chegou junto na preparação para ajudar, clinch, spa, aparador e tudo. Não tive lesão nenhuma, então com um campeão bom, 100% e hoje vamos mostrar trabalho. Estreando profissional aí, como é que foi? Profissional, primeira vez, vamos ver como é que a gente vai sair, né? Michael, muito obrigado aí, boa luta e um abraço. Obrigado aí, TVTay, tamo junto. Obrigado.